E fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Ribeiro e esse é o meu canal. Antes de começar esse vídeo, já sabe né, deixa o like aqui pra nós, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Como prometido, vou estar mandando um salve pra geral que comentou no último vídeo. Um salve para... Um salve também para o Diogo, que é fã número 1 aqui do canal. Salvezão pra vocês, Diogo. E tamo junto. O Geralt tá me pedindo, o meu irmão já fez a tatuagem dele e agora chegou a minha vez. Bom, era pra mim ter feito já faz muito tempo, porém faltava duas coisas, faltava tempo e também coragem. Mano do céu. Vou falar pra vocês, eu tenho medo da agulha que me pelo. Uma vez fui no posto de saúde com a mãe lá pra tomar Besitacil, não tomei a Besitacil e voltei pra casa. Tô até hoje sem tomar. Mas decidi, vou fazer a tatuagem. Agora a gente tá indo lá no estúdio do Osmar, no município de Cantagalo, ao lado do colégio Olavo Bilac. O Instagram do Osmar vai tá aí na descrição. Segue muito ele lá, fala que foi através do canal e tamo junto. Esses dias eu mandei mensagem pro Osmar, ele falou... Vixe Rafa, pior que pra esse mês eu tô com a agenda lotada de tatuagem, mano. Ele falou que ia ver se conseguia fazer alguma coisa pra nós adiantar. Aí ontem ele me mandou mensagem, falou... Viu, pode vir amanhã que a gente consegue fazer a tatuagem. E a gente tá indo lá. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A tatuagem ficou incrível, eu gostei demais, demais mesmo do resultado. Bom, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui, valeu, falou e fui! Tchau! 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 Tchau!